Olha só, não poderíamos deixar de falar aqui no JR23 dessa super homenagem a Elinho e o Machado homenageados pela veterana no último domingo na apresentação da comissão técnica e também dos jogadores presença do presidente Rafael Diniz toda a comissão técnica, o técnico Vantuil entregando aí uma homenagem muito justa maravilhosa a essas duas férias lendárias da nossa querida Associação Atlética Francana Machado e Elinho homenageados ontem aliás, domingo anteontem no campo do estádio José Lancha Filho com presença de muita parte da torcida da veterana e aí essa justa homenagem aí entrega essas duas férias parabéns à diretoria da Francana, à presidência o presidente aí, também olha só, todo mundo marcando presença o Bolota aí enfim, uma grande festa, portanto uma homenagem justíssima a essas duas férias lendárias da nossa Associação Atlética Francana maravilha, maravilha grande Elinho, grande Machado parabéns, parabéns, parabéns